Lá no Baja do Brooklyn, reparei que na periferia, a maioria dos moradores são gente pobre, carente de cultura própria. O terceiro mundo tem sido cruel. Eu vejo as marcas do sofrimento nos olhos brasileiros. É essa vontade. Cada pessoa tem a sua história e o respeito é o que faz prevalecer. Olha por mais um nessa terra, senhor do bom fim. Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho. Trabalhador, ladrão, irá se divertir. Sou sabotagem, até porque Jesus pede assim, por que não? Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Mais uma vez esse conselho, eu vim pra seguir. Há muito tempo esse conselho, eu venho buscando e é de Deus que eu preciso pra ser o que. No Brooklyn lembrei-se, foram várias vezes. E o veneno, o sofrimento passado ali dentro. Por ali tudo mudou, mas eu não posso buscar. O que é aquilo? Lá mentira, é os pilantra, se passa. Submundo do subúrbio, faz vítima em tudo. Fuzil na mão, dominado mão, alguém gritou, sujou. Nessas horas amarelou, merece uma parte de soco. Porta brecha, deixar o elo, morar na favela. Uia, espera aí, o helião se todo fica triste. Irmãozinho, na moral, na humilde, ajuda o crime, dando escassez. Quero ir, meu filho, pode ver, não vou fugir. Tô aqui, sou assim, por que não? Mais uma vez esse conselho, eu vim pra seguir. Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Há muito tempo esse conselho, eu venho buscando e é de Deus que eu preciso pra ser o que. Zona Sul, da zona sozinha, da zona sozinha, aprende viver. E o respeito de um por um, faz a paz prevalecer. Rá, senhor, é, pedir adeus outra vez na razão. Não vou ficar imóvel, irmão, quem me tirou vou embaçar. Eu não vejo, eu nunca aguento pra pipoca querer me tirar. Mas aí, sentir firmeza ao ver o X gravar. Que puta salve, na moral, os caras correm atrás. Isso nos leva a crer, o rapper tem poder. Vale a vitória do planeta, chegou pra você. Canto pra loucos que me entende. Tô aqui, sou assim, se for do louco a gente mesmo aceita. Então, fogo na bomba, com o Iba de sempre. Eu vi de três a cada, solto preso, corre o beck aí. Mais uma vez esse conselho, irmão, vou seguir. Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Há muito tempo esse conselho eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. Mais uma vez esse conselho, irmão, vou seguir. Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Há muito tempo esse conselho eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. E é de Deus que eu tô na sua, sim, tô na sua, sim, tô na sua, sim, aprendi a viver. E é de Deus que eu tenho respeito de um por um, faz a paz prevalecer. Música 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 Música